Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com o professor Roberto Leher. Ele é reitor da UFRJ, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade e recentemente assumiu esse importante posto na principal universidade pública federal do país. Roberto Leher, muito obrigado pela sua presença no nosso programa Debate Brasil. Sempre uma alegria conversar contigo. E num momento muito delicado, nós queremos saber como você enfrenta esse desafio de assumir a reitoria da UFRJ foi nesse último mês de julho. E em meio, nós sabemos, há uma crise muito forte, que não é somente da UFRJ, não é somente da área da educação. É uma crise que tem colocado o país, inclusive, numa situação de compasso, ou pelo menos de expectativa, frente a melhores dias. Existe todo um investimento do governo federal num dito ajuste fiscal, que para muitos, na verdade, prejudica ainda mais a situação econômica e social do país. E isso bate de forma muito forte na área educacional e, particularmente, na área das universidades. Como é que você vê esse momento, Roberto? De fato, Paulo, é um momento muito difícil da conjuntura brasileira. Para a educação pública, de uma maneira muito especial, o chamado ajuste fiscal implicou em cortes de 10 bilhões e meio do Ministério da Educação. Este corte impactou diretamente nas universidades públicas, não só nas universidades, mas também nos institutos federais, enfim. afeta o conjunto das instituições federais de ensino e, nas universidades, de uma maneira muito dramática. Houve um corte de 10% do custeio, quando o custeio já não era capaz de suprir as contas das universidades, e um corte de 50% dos investimentos. Isso significa, no caso do UFRJ, que, além do corte de 70 milhões que tivemos em 2014, onde, embora o chamado ajuste fiscal não tivesse sido publicizado, anunciado, já estava em curso. Então, no final do ano de 2014, já houve um condicionamento de 70 milhões, e, neste ano, um corte novamente de 70 milhões, o que faz com que as contas das universidades federais, obviamente, não fechem. E, de uma maneira muito difícil, porque as universidades estão muito vulneráveis em função de um modelo de prestação de serviços dentro da universidade, terceirizados, em que limpeza, segurança, manutenção de biotérios, técnicos de laboratório, diversos tipos de profissionais, hoje, não são mais servidores da universidade. São trabalhadores terceirizados que a universidade contrata por meio de empresas, que são as mediadoras intermediárias dessa força de trabalho. O problema é que, além dos cortes, no caso do UFRJ, 70 milhões em 2014 e 70 milhões em 2015, nós podemos afirmar que mais da metade dos recursos de custeio de todas as universidades federais, hoje, está destinada a pagamento da força de trabalho terceirizada. Então, na realidade, nós tivemos um encolhimento do recurso de custeio nos últimos anos em decorrência da ampliação do número de terceirizados nas instituições. No caso do UFRJ, em 2011, nós tínhamos 670 trabalhadores terceirizados, em 2014, nós já tínhamos 5 mil trabalhadores terceirizados. Então, observem que nós estamos perdendo receitas de investimento, de manutenção, por causa dos cortes, mas também porque o recurso que antes era destinado integralmente ao custeio, agora está sendo destinado, grosso modo, ao pagamento pessoal terceirizado. Então, isso tem agravado a situação de degradação da infraestrutura física das universidades. No caso do UFRJ, que é uma grande universidade, parte considerável do seu campus, foi construído nos anos 50 e 60, essa infraestrutura, obviamente, está exaurida, e há anos a universidade não vem renovando e melhorando a sua infraestrutura já instalada. E, com os cortes dos recursos de investimento, as obras pararam no meio do caminho. Então, é um quadro de enorme dificuldade, temos que fazer uma análise do que significa esse ajuste fiscal. É uma política que esconde os problemas reais que a nação brasileira está passando, particularmente um crescimento estratosférico do pagamento de juros e serviços da dívida, a taxa selic estourando aí 14,5%, como também prioridades que, a nosso ver, na universidade pública, podemos certamente fazer essa crítica, prioridades no próprio, na política educacional, que foi a eternização daquilo que deveria ter sido uma transição cuidadosa e muito bem trabalhada, que era a expansão do setor privado com recursos públicos. Os recursos do FIES, em 2010, eram da ordem de 1 bilhão. Em 2014, já foram 13,5 bilhões de reais. FIES é o programa de bolsa, de financiamento estudantil. Em 2014, esse financiamento... Alunos das escolas privadas. Isso, que estão nas escolas privadas. Em 2014, já foram 13,5 bilhões. Este ano, a estimativa é de 16 bilhões. Para que seja possível uma ordem de grandeza, o corte que o Ministério da Educação fez, que está produzindo essa situação dificílima nas universidades públicas, é um corte de 10,5 bilhões de reais. A previsão do FIES para 2016 é de 21 bilhões. E agora o MEC não sabe muito bem como vai frear a expansão desse programa, que é um programa impulsionado hoje por corporações que são dirigidas pelo setor financeiro. São fundos de investimento que controlam as instituições privadas. São fundos que têm investidores em diversas partes do mundo. O que você fala é que esses fundos de investimento hoje são os proprietários das escolas. São os proprietários das escolas e atuam com uma racionalidade de lucro em que para eles, para esses fundos, certamente não faz muita diferença se os lucros do fundo virão do setor educacional ou do setor de salsichas com a fusão da sadia e perdigão ou de cervejas com a fusão, ou as aquisições da Ambev, agora a Embev, ou dos setores que produzem carne. É um negócio ao mais. Isso é um negócio. Isso gerou um processo que, obviamente, agora é muito difícil de pensar uma transição que estruture novamente, como eixo da educação brasileira, o setor público. Agora, objetivamente, o que você chama atenção é que é uma transferência de recursos gradativa para essa área que, em última instância, beneficia o setor privado. Isso. Você apontou que essa evolução nos gastos, na despesa do FIES foi de 1 para... 13 bilhões. 13 bilhões. Ao mesmo tempo, os recursos para as universidades federais, de que forma evoluíram? Porque nesse tempo também nós tivemos a expansão produzida pelo chamado Reúne. Isso. De fato, houve uma expansão de recursos no período de 2007 a 2012. Os recursos de investimento, custeio, que foram repassados para as universidades federais entre 2007 e 2014 foram da ordem de 9 bilhões, nesse período todo, para 63 universidades. No entanto, para um efeito de comparação, o FIES, em um ano, este ano, gastará 16 bilhões. Ou seja, quase o dobro do que receberam as universidades federais para investimento e custeio em 8, 9 anos. Então, temos um problema estrutural de canalização de recursos, majoritariamente, para essa área que, em última instância, beneficia a iniciativa privada e, ao mesmo tempo, temos problemas no interior das universidades públicas e que você localizou, por exemplo, um deles, a questão das terceirizações. Hoje, são uma fonte de custeio que degrada e absorve, indiabiliza... Você tem defendido que essas terceirizações sejam substituídas por contratações diretas por parte do serviço público. Isso acarretaria uma diminuição nas despesas com esse pessoal? Não, certamente, porque muitos desses profissionais, Paulo, são profissionais que devem ter características de um trabalhador de universidade. Cuidar de biotérios. Biotérios, onde os animais são criados para fazer experimentos, estudos com animais, de uma forma geral, são técnicos e trabalhadores que, em geral, demoramos sete, oito anos para ter uma formação mais completa. É muito delicado cuidar de biotérios. Não pode ser um trabalhador terceirizado que fique dois meses, passa dois meses, entra outra pessoa e, em suma, é inviável. Da mesma forma, um técnico que vai fazer manutenção de laboratórios. Nós temos laboratórios que nós lidamos com vírus, com material radioativo, com substâncias químicas extremamente perigosas, com micro-organismos, de uma forma geral, que não podem, obviamente, chegar ao ambiente. É preciso uma qualificação muito grande desses trabalhadores. Ainda que se possa abstrair e dizer, bom, mas é um trabalhador do setor de limpeza. Mas não é uma limpeza que possa ser feita sem determinados cuidados. O melhor cenário seria retomar, na carreira dos técnicos administrativos, um contingente de trabalhadores que pudesse ter uma formação e ter um pertencimento à instituição. O custo seria menor para a universidade, porque nós precisaríamos de menos trabalhadores. Além de um custo menor, ao meu ver, nós temos a vantagem de termos um trabalhador mais qualificado, com uma formação profissional mais sofisticada e, sobretudo, alguém que está em interação, que goste, que conheça a vida universitária. Por exemplo, um segurança da universidade tem que conhecer o cotidiano da universidade, tem que conhecer quem está no grupo de pesquisa, quais são os laboratórios que funcionam até tarde. Nós temos muitos laboratórios em que os pesquisadores gostam de fazer o trabalho e experimentam de madrugada, porque a energia é mais estável, estão mais concentrados, às vezes é necessário ter uma análise temporalmente mais contínua, então tem menos interrupção do trabalho. O vigilante da universidade, o segurança, tem que saber quem está naquele laboratório, tem que conhecer as pessoas. Na hora que esses profissionais saírem de lá duas, três horas da manhã, saber, acompanhá-los, levá-los. Então, voltar a existir servidores nessas áreas ditas de apoio seria uma mudança qualitativa muito grande. Os recursos contariam por conta do Tesouro, os recursos para pagar esses trabalhadores, e as verbas de custeio voltariam a ser destinadas ao custeio, ou seja, a toda a parte infraestrutura da universidade, a manutenção dos prédios, a distribuição de energia, a estações, subestações de energia, enfim, que são infraestruturas básicas para uma instituição complexa, como é o caso da universidade. É, me parece o ponto de vista da formação, em última instância, desses servidores, seria muito melhor uma relação estável, orgânica, com as instituições universitárias. Mas você aponta que, além disso, haveria também vantagens, inclusive, do seu ponto de vista econômico. Mas essa é apenas uma parte do problema. Nós temos hoje, me parece, um quadro de subfinanciamento do setor da educação. Sem dúvida. E isso, me parece, não está resolvido. Esse é o grande problema de fundo, por exemplo, dos efeitos do ajuste fiscal. Como é que você pensa em resolver? Em algumas entrevistas que você tem dado, você tem apontado aí um déficit orçamentário para esse ano muito relevante, superior a 100 milhões de reais. Não, é bem mais de 100 milhões. Nós temos um déficit. Se hoje o FRJ optasse, pudesse, colocar as suas contas em dia, pagar todos os fornecedores, enfim, não ficar devendo a ninguém, nós precisaríamos, no final do ano, de mais 300 milhões. Nós temos uma avaliação de que o déficit permanente da universidade é da ordem de 200 milhões de reais por ano. O déficit permanente é de 200 milhões de reais por ano. Para fechar as contas sem risco de interrupção das atividades acadêmicas, o que significa dizer isso? Nenhuma empresa com mais de três meses de atraso, porque isso é o que permite legalmente a suspensão do serviço, uma empresa terceirizada. Nós precisaríamos de 120 milhões até o final do ano. E a expectativa do Ministério da Educação, em virtude dos cortes, obviamente é muito menor. Nós temos uma relação, na minha avaliação, que está sendo muito franca e positiva com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação seguramente está preocupado com a situação das universidades, os secretários, o próprio ministro têm manifestado preocupações em relação à situação das universidades. Mas é forçoso reconhecer que o próprio Ministério da Educação, com os cortes, foi muitíssimo atingido. Assim como outros ministérios também foram duramente atingidos com os cortes que são, na realidade, superiores aos anunciados. porque uma dimensão do problema é o corte do que tem de autorização de gastos, do orçamento. Cortes orçamentares. Orçamentares. Outra coisa é o financeiro, ou seja, quanto dos recursos estão sendo efetivamente liberados. E, na realidade, nós sabemos que os recursos efetivamente liberados têm vindo à conta gotas. É, isso está diretamente ligado à queda da arrecadação. Essa liberação financeira, de acordo com a previsão orçamentária, depende muito daquilo que efetivamente é arrecadado. E as informações que temos é que a arrecadação fiscal tem frustrado a União e isso evidentemente tem impacto na liberação de recursos. Sem dúvida. Como é que você pensa em resolver isso nesse curto prazo? Eu até fico curioso como que nos exercícios anteriores os outros reitores resolveram esse problema. Afinal de contas, é uma sinuca de bico. A situação piorou muito no final de 2014. Até 2013, as contas estavam sendo relativamente encaminhadas a contento. estavam sendo pagas com algum atraso, algumas pequenas dívidas aqui e ali, mas as contas estavam sendo pagas. Em 2014 é que a situação tornou-se muito mais grave. E, na realidade, o que grande parte das universidades, e aí não é uma análise do reitor A ou B, foram várias universidades, deixaram de pagar muitas contas em 2014 e essa dívida foi deslocada para 2015. Fica como contas a pagar. Contas a pagar. E nós chegamos à reitoria da universidade com muitas contas a pagar. Já vinha o corte em 2014, o corte de 70 milhões em 2015, e nós temos buscado estratégias alternativas para mantermos a universidade com sua capacidade de pesquisa, desenvolvimento do ensino, da extensão, enfim, as atividades acadêmicas cotidianas. Imagina o desafio. Eu vou te interromper, professor Roberto Leir, porque nós temos que ter um intervalo e vamos deixar para o próximo bloco quais são essas estratégias de sobrevivência, podemos assim dizer, que vêm sendo elaboradas para a própria manutenção dessas atividades tão importantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu lembro aos nossos telespectadores que todos os nossos programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no YouTube. Lá você poderá acompanhar não somente a entrevista presente com o reitor Roberto Leir, mas principalmente o conjunto de entrevistas que temos feito nesses últimos tempos. Dentro de instantes estaremos de volta. Dentro de instantes O que é o nosso petróleo? Alguma coisa está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando o reitor da UFRJ, Roberto Leir. Roberto Leir, no último bloco você chamava atenção para as imensas dificuldades que estão colocadas para o seu exercício como reitor neste ano de 2015. O que você pensa em fazer nesse curto prazo para contornar esses problemas de ordem orçamentária e também financeira? Primeiro temos tomado, Paulo, medidas internas objetivando um planejamento mais racional dos gastos da universidade. Nós somos uma instituição pública, nós somos uma instituição que pensa a energia, que pensa o meio ambiente, que pensa os processos de trabalho, que projeta e faz investigações sobre o uso do espaço na área da arquitetura, do urbanismo. No entanto, a universidade muitas vezes parece aquele ditado popular, em casa de ferreiro, espeto de pau. Nós temos que utilizar melhor o conhecimento que a universidade produz para ela própria. Então nós estamos pensando muito o planejamento energético, é uma das contas mais importantes que nós temos que pagar, dos preços administrados, chegamos quase a 5 milhões de reais por mês de energia, que é desproporcional em relação ao que a universidade pode pagar. E as necessidades energéticas nós podemos usar de forma mais racional. Então, por exemplo, um planejamento, utilizar fontes renováveis de energia. Então temos trabalhado isso com o Fundo Verde, que é um trabalho muito interessante que vem sendo feito. Pequenas experiências, mas são simbólicas em torno de energia solar. Então, planejar melhor o uso da energia. Também temos buscado um planejamento e uma forma de organização dos contratos de terceirização, enquanto esses ainda existirem, no sentido de um melhor planejamento para que seja possível reduzir gastos na terceirização. Planejando melhor o trabalho, o uso dos espaços. Eu acho que isso não está relacionado apenas aos ajustes das contas do FRJ, está relacionado a uma concepção de serviço público. Nós recebemos dinheiro público, dinheiro que os trabalhadores, de forma árdua, destinam ao Estado, por meio de tributos, enfim. E nós temos que ser exemplares no que diz respeito a um bom uso da verba pública. Então temos exercitado muito esse planejamento interno. Eu acho que, de certa forma, foi uma tradição do pensamento crítico que se perdeu, que é a tradição do planejamento. Isso é uma herança do pensamento crítico. Nós temos que ter uma ação organizada, deliberada, olharmos para o futuro, pensarmos em etapas. Isso, de fato, temos exercitado muito. Mas, obviamente, isso não resolve os problemas do FRJ. Melhora a qualidade dos gastos que nós fazemos, mas não resolve os nossos problemas. Temos buscado alternativas de investimento e custeio. Primeiro, fazendo um trabalho com a sociedade política. A universidade não pode deixar de dialogar com a sociedade política. Nós já estivemos com o governador do Estado, conversamos sobre vários projetos da universidade. Já estivemos com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e também conversamos e encaminhamos várias questões relativas à vida da UFRJ. Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro. A história do UFRJ se confunde, em grande parte, com a história do Rio de Janeiro. Temos uma história compartilhada em momentos importantes. Nossos lugares são simbólicos, Praia Vermeira, Largo de São Francisco, Fundão. Enfim, a UFRJ tem uma vida muito protagônica na cidade do Rio de Janeiro. Então, o debate com a prefeitura, com o Estado, é muito importante para encaminharmos questões de interesse comum. E isso tem possibilitado algumas parcerias que, a nosso ver, vão melhorar as condições, inclusive, materiais do UFRJ. Uma contratualização com o Sistema Único de Saúde que contemple a especificidade da formação no UFRJ. Nós não temos apenas hospitais. Nossos hospitais não são de serviço ou de assistência puramente. Os nossos hospitais, os nove hospitais que possuímos, são hospitais de ensino, de formação, de planejamento da saúde. Enfim, nós podemos dar contribuições muito importantes para a sociedade brasileira, para o Estado do Rio de Janeiro, de uma forma mais específica. Mas, para isso, é necessário que também os procedimentos, a remuneração do SUS, contemple essas particularidades. Então, estamos procurando corrigir para melhorar o repasse de recursos para os hospitais e, particularmente, para o Clementino Fraga Filho, que é uma situação insustentável, inaceitável. Nós temos que mudar isso rapidamente. Fizemos um trabalho com o Parlamento, tanto com o Senado como com os deputados. E o coordenador da bancada dos deputados do Rio de Janeiro, o deputado Hugo Leal, com várias apoias parlamentares, nós fizemos emendas parlamentares para que, em 2016, haja emenda de bancada para o UFRJ, do Rio de Janeiro. E nós conseguimos esse recurso. São superiores a 60 milhões. É um recurso muito importante. É uma soma de recursos que pode alterar a situação do hospital, se contarmos as emendas individuais que estão indo para a área da saúde. Seguramente, nós vamos ter como possibilidade algo como 70 milhões e isso é inédito na história do UFRJ, porque foi um trabalho coordenado com os hospitais. Nós criamos uma coordenação de relações institucionais na reitoria para fazer um trabalho sistemático com os parlamentares e conseguimos um apoio extraordinário e também no Senado. O hospital Clementino Fraga Filho é o hospital universitário do UFRJ? O hospital universitário é aquele que está com aquela lateral aberta que constrange e deixa a população do Rio de Janeiro triste de ver essa situação terrível. Nós tivemos que reduzir o número de leitos. Nós precisamos restabelecer, pelo menos agora, de forma a curto prazo, de 220 para 500 leitos. Estive com o ministro Mercadente essa semana, conversando sobre a liberação dessas emendas, junto com o senador Crivella, que nos acompanhou, que estava coordenando esse trabalho no Senado, com o deputado Hugo Leal, outro deputado Vonei, também foram juntos para nós, enfim, pactuarmos um processo em que haja liberação efetiva. Temos expectativas positivas que esses recursos serão, de fato, liberados, para que, já em 2016, nós possamos ter mudanças qualitativas reais, porque esse hospital é o espaço da pesquisa, é o espaço dos procedimentos de alta complexidade. São procedimentos que, muitas vezes, acontecem de forma única no hospital do Fundão. Aqui temos uma das prioridades, o trabalho com os parlamentares foi muito importante. mostra a relevância conferida pela sociedade brasileira e do Rio de Janeiro, de uma forma especial, à Universidade e à UFRJ, em particular, tendo em vista que estivemos entre as prioridades das emendas este ano. Então, eu acho que aqui foi um trabalho muito interessante de interação da Universidade com a sociedade política, assim como o Estado do Rio de Janeiro tem uma história em que o futuro do Estado do Rio de Janeiro foi redefinido pelo pré-sal, ou pela expansão da produção de petróleo na região norte-fluminense, na região de Campos e, particularmente, na região de Macaé. Essa história não seria possível ser um UFRJ. O papel do centro tecnológico foi muito importante nisso. Foi muito importante. é uma interação com o SEMPES, em que a história das duas, da UFRJ, da COP, da SEMPES, geologia e química. SEMPES é o centro de pesquisa da Petrobras. Pesquisa da Petrobras. É uma história muito implicada, inclusive fica na cidade universitária. Então, nós entendemos que o destino da UFRJ diz respeito à população do Rio de Janeiro e também aos governos municipais e estaduais. Agora, esses entes encontram-se também muitas dificuldades, tanto o Estado como o município. Mas a ordem de grandeza de recursos, muitas vezes, para destravar certos processos, uma prefeitura no Rio de Janeiro tem uma flexibilidade. Em algumas áreas que nós temos muito pouco financiamento, em áreas de cultura. Então, nós temos procurado explorar essas possibilidades para que a universidade não fique paralisada no contexto de crise. Nós não podemos desanimar a universidade. Nós temos que trabalhar muito para que as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão possam estar pulsando. E eu acho que, de certa forma, a mensagem que nós construímos e debatemos no processo da campanha, que nos possibilitou sermos eleitos, foi uma mensagem de esperança, de mudança na vida universitária. Então, temos trabalhado muito nesse sentido. Nós temos diversos prédios tombados no UFRJ e tivemos uma excelente reunião com a direção do BNDES. Estivemos com o presidente Luciano Coutinho, estivemos com os diretores principais, o José Carlos Ferraz e vários outros, para fazermos projetos de manutenção e desenvolvimento dos nossos prédios tombados. Museu Nacional, Escola de Música, Palácio da Cidade da Praia Vermelha, enfim, o nosso Hospital São Francisco de Assis. Nós temos apresentado projetos, enfim, com o BNDES, para que haja algum tipo de aporte, para que a universidade possa voltar a ter a sua infraestrutura retomada, de maneira processual, voltando à discussão sobre planejamento, de pensarmos um plano quinquenal, que vamos enfrentar determinados problemas, vamos ver o que vamos fazer em 2017, retomar essa tradição, inclusive do pensamento crítico. Tanto na área de economia, das políticas, de que temos que ter, de fato, políticas de planejamento na universidade. Outra fonte importante de recursos que temos trabalhado, e está em processo, diz respeito à infraestrutura da pesquisa no UFRJ. O UFRJ tem uma quantidade extraordinária de laboratórios, com equipamentos muito sofisticados, equipamentos muito caros, muito caros, mas as suas estações, subestações de energia estão sucateadas. Nós não temos ainda um suporte de tecnologia de informação e comunicação, bancos de dados, que sejam compatíveis com o tamanho do UFRJ. Nós tivemos com a FINEP, que é a financiadora de projetos, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, justamente debatendo com a FINEP a possibilidade de fazermos um plano escalonado de retomada de uma infraestrutura de pesquisa que mude a lógica de organização da universidade. Porque até então, na Universidade Brasileira e no UFRJ não é diferente, cada pesquisador, de maneira legítima, apresenta um projeto para o CNPq, para a FINEP, ou outro órgão de fomento, no que não está, a Faperge, e consegue um equipamento, consegue um recurso para fazer uma determinada construção predial. Mas ninguém se preocupa com a infraestrutura da UFRJ, da instituição como um todo. Senão, nós vamos virar um gigante com pés de barro. Nós temos que voltar da questão da infraestrutura geral. E a resposta da FINEP foi positiva? Muito positiva, muito positiva. A reflexão, na época, o presidente Luiz Fernandes, foi de que exatamente compreendia que o papel da FINEP é justamente um papel de garantir uma infraestrutura geral, uma infraestrutura para que a pesquisa possa seguir pulsante no país. Não basta fortalecer pequenos grupos, pequenos nichos de pesquisa com alto grau de tecnologias e equipamentos, etc., se a estrutura geral da universidade está frágil. É interessante essa estratégia. Então, temos trabalhado muito as relações externas, criamos justamente um setor de relações institucionais, coisas que não existiam no UFRJ. A ordem de grandeza das emendas, superiores a 70 milhões. Essas para a área da hospitalar? Para a área da saúde e da assistência estudantil. Nós temos trabalhado também como prioridade... Assistência estudantil, de respeito à moradia. Restaurante, universitário e bolsa. O UFRJ teve um crescimento, me parece, muito grande, do número de estudantes, inclusive oriundos de outras unidades da federação. Nós temos hoje um quarto dos nossos estudantes bem de fora do Rio de Janeiro. A UFRJ é uma instituição nacional. Não por acaso se chama Universidade do Brasil. Ela é uma instituição que os estudantes admiram, desejam estar na UFRJ. E, ao chegarem aqui, estudantes que são mais palperizados, e nós temos muito orgulho de termos hoje estudantes negros, uma juventude que vem das classes trabalhadoras mais exploradas e expropriadas, possam chegar a uma universidade da qualidade e da importância da UFRJ. Mas eles chegam aqui e não encontram assistência estudantil em qualidade, em quantidade, compatível com as demandas que estão chegando. Então, boa parte dos recursos das emendas, nós estamos direcionando para concluirmos dois prédios que estão parados, que são para moradia estudantil. e também queremos construir novos módulos de prédios com estruturas modulares, que são de menor custo, para que possamos abrigar um número maior de estudantes no setor de moradia estudantil, no campus da UFRJ, assim como alimentação. Nós temos muitos estudantes, muitos estudantes, que, de fato, não podem custear uma alimentação. E a questão do bandejão é a reivindicação histórica dos estudantes. E é muito mal compreendido, às vezes, na sociedade. Eu acho que é até uma oportunidade muito boa. Para se ter uma ideia, Paulo, hoje nós só conseguimos incluir, em alguma política de assistência estudantil, estudantes que têm renda familiar per capita de R$ 400,00. Enquanto que a própria lei do Plano Nacional de Assistência Estudantil define como corte para ser elegível a assistência estudantil um salário mínimo e meio. Mas nós não conseguimos ultrapassar a faixa dos estudantes que têm renda de R$ 400,00. Isso por uma questão de escassez de recursos. De escassez de recursos. E você diz que nessa articulação institucional com o Parlamento foi possível a elaboração de emendas que garantiriam um aporte maior de verbas tanto nessa área de assistência estudantil como na área hospitalar. Você se referiu também que a UFRJ dispõe de nove hospitais, não é apenas o hospital universitário. São cinco hospitais de ensino, alguns que são muito conhecidos, e que também foram contemplados com emendas, como o IPPMG. Mas a ideia é que nós possamos fazer uma distribuição para atender demandas mais emergenciais. Claro que a situação da nossa maternidade, do Instituto de Psiquiatria, demanda muitos investimentos. Precisa de mais espaço, precisa melhorar os espaços. Mas os problemas não são da mesma ordem de grandeza do Clementino Fraga Filho, que é a situação, obviamente, mais grave que nós temos na UFRJ. E é um hospital fundamental não só para a formação, como é também uma referência do atendimento hospitalar aqui no Rio. Sem dúvida. A ideia é retomar uma discussão e que esses hospitais estejam em maior interação. Por isso que nós estamos debatendo a discussão, perdão, debatendo a construção de um processo que chamamos de complexo hospitalar, que é uma discussão processual. Estamos tentando interagir, ampliar a interação dos hospitais. Se a minha memória não falha, o Conselho Universitário da UFRJ não aceitou a proposta da chamada empresa brasileira de hospitalar. Era a proposta do governo federal para essa área de hospitais universitários. Você acredita que essa decisão do Conselho Universitário da UFRJ tenha tido algum impacto de prejuízo para esses hospitais, por conta da posição em defender claramente que essas instituições permaneçam a estrutura da universidade? Sinceremente, Paulo, na minha avaliação, não. A decisão foi uma decisão muito amadurecida, que também é compartilhada pela maioria da comunidade que atua no hospital universitário. A debaclea, o desmonte do hospital, veio antes da EBSER. Vem já de um processo de muitos anos de redução paulatina. A proposta da EBSER já surge como uma tentativa de responder a essa crise. E, na realidade, nós sabemos que mesmo os hospitais que contratualizaram com a EBSER vivem muitas dificuldades hoje. e, particularmente, importantes, são hospitais de muito pequeno porte. Nosso hospital é um hospital que é uma cidade, é uma grande unidade e de complexidade, e de alta complexidade. A diferença fundamental que nós entendemos é que o hospital universitário, todo o pessoal que está lá dentro, são formadores. Todos que atuam no hospital são formadores. Então, não basta termos um bom anestesista, médico anestesista. Esse médico anestesista vai ter estudantes do seu lado, de enfermagem, de medicina, de outras áreas da saúde, e ele vai ter que desenvolver a arte de ensinar em serviço. Porque o médico ou o enfermeiro, será um médico e um enfermeiro, se ele tiver a experiência de interação com pacientes, que vai possibilitar a este jovem tomar decisões dramáticas, se eu vou fazer uma cirurgia emergencial ou não vou fazer. Professor Roberto Leher, nós vamos a um novo intervalo, nosso programa, e voltamos em seguida para continuarmos essa conversa a respeito dos desafios que estão colocados hoje à sua gestão à frente na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dentro de instantes, estaremos de volta, telespectadores. Transcrição e Legendas Pedro Negri Alguma coisa está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Música Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Roberto Leher. Roberto, no teu desafio gigantesco de estar à frente da reitoria da UFRJ, nós temos principalmente a tarefa de valorizar o chamado ensino público. Nós temos hoje claramente uma disputa no campo do ensino universitário entre verbas públicas que se dirigem para a área pública, mas boa parte delas se dirigem também à área privada, como você muito bem caracterizou. Como que você, que é um professor da área pública, concursado para a UFRJ, como que você vê a importância do setor público de ensino na área universitária? O setor público, sem qualquer traço de vaidade ou arrogância, mudou em muito o perfil do Brasil. Nós hoje temos condições de planejar estradas hidrelétricas, temos um setor de saúde que tem muitos desafios a superar, mas que é capaz de enfrentar desafios na área da saúde pública e procedimentos na área de saúde em setores de alta complexidade notável. é um país que tem estrutura e pessoal qualificado para pensar o seu processo histórico, para pensar cenários econômicos, formas de inserção do país na economia mundial. Nós temos professores notáveis atuando na educação básica, estão lutando pela educação das crianças, dos jovens, da classe trabalhadora, nas escolas públicas, nas periferias. E muitos desses profissionais se formaram nas universidades públicas. Então, se hoje nós temos condições no Brasil de interagir, seja nos setores econômicos, sociais, ambientais, em domínios muito sofisticados do conhecimento, é porque nós temos as universidades públicas. O Brasil seria outro, outro, se não houvesse as suas universidades públicas. Isso não tem nenhum traço de vaidade, porque não é o mérito da universidade. Isso é o mérito do povo brasileiro de ter mantido as suas universidades públicas. É o mérito da nação ter compreendido que é necessário a existência de instituições capazes de ter processos de formação de alta complexidade e de desenvolvimento de conhecimento sofisticado. Você se refere principalmente à área de pesquisa? À área da pesquisa de uma forma geral. Parece que a grande diferença na EFAS é essa, não é? E na formação também. É muito diferente os processos de formação. Nossos estudantes podem vivenciar um ambiente que respira a pesquisa, em que os professores em sala de aula dão boas aulas porque têm o hábito da leitura, do estudo, da pesquisa. Não que os outros professores não façam isso, mas o ambiente deles é muito mais difícil, porque não tem a infraestrutura, a possibilidade da dedicação exclusiva, de estar dedicado de forma integral à produção do conhecimento. Eu exemplifiquei que o Rio de Janeiro seguramente não teria o seu perfil econômico sem a indústria de petróleo. Mas como é que essa indústria foi possível? Mesmo os centros de pesquisas da Petrobras, os SEMPES, de onde vieram seus mestres e doutores? Se nós temos hoje possibilidade de vislumbrar processos de interação econômica mais sofisticados na economia mundial, de maneira mais autônoma, se nós podemos pensar e sonhar com projetos autopropelidos de nação, é porque nós temos esses espaços de formação sistemática e rigorosa que são as universidades públicas. São patrimônio que, por serem públicas, podem fazer projeções sobre o futuro. Nós temos dilemas hoje na humanidade que a universidade pública tem muito a dizer e a pensar e dialogar, não como certezas e arrogância, mas como possibilidade de diálogo. Por que temos uma crise hídrica? Isso é um fenômeno da natureza? Esse é um debate que vem de muitos anos no Brasil. Falava que o Nordeste, a seca, era um problema apenas da natureza. E há muitos anos também nós temos condições de mostrar que, sim, a natureza é um dado objetivo da realidade, mas nós transformamos a natureza. E podemos transformar de forma racional, ambientalmente orientada, com preocupações sociais. Mas pensar a água significa pensar o modelo agrícola. 70% da água no Brasil é dirigida, está sendo dirigida para a agricultura. Nós temos que pensar as fontes de energia. Vamos manter esse padrão de consumo de energia que temos na sociedade brasileira? Temos que pensar na alimentação da população. Vamos manter uma alimentação em que os cultivares pertencem a 3, 4 empresas mundiais? Ou vamos ter soberania alimentar? Nós vamos patentear os seres vivos e vamos passar a propriedade dos códigos genéticos para corporações? Ou vamos utilizar e interagir com a natureza de uma forma racional, consciente? Enfim, são temas muito cruciais que temos que debater sobre o futuro, na energia. Temos que pensar o transporte, temos que pensar as formas de organização da educação das crianças, de modo que as crianças tenham uma capacidade inventiva e criativa, que isso faz diferença no mundo hoje. Tudo isso está vinculado à universidade pública. Então, a universidade pública é uma instituição da nação. E por isso que a votação de ontem da PEC 395 me deixou muito indignado. Explique para os nossos telespectadores o que vem a ser a PEC. É uma mudança da Constituição que altera o artigo 206 da Constituição, que no seu inciso 4 dizia, de forma simples e precisa, o ensino é gratuito nos estabelecimentos oficiais. Estabelecia a gratuidade da educação. Isso permitiu a muitos jovens de classe trabalhadora a chegarem à universidade. E permitiu que muitos jovens provenientes de setores mais explorados, mais expropriados, pudessem concluir os seus estudos numa instituição de enorme prestígio, no sentido de ser uma instituição de muita qualidade. Garantiu condições de igualdade no acesso. Porque é diferente a competição entre o que pode pagar e o que não pode pagar. O que pode pagar chega na frente. Por isso que o tema da gratuidade foi um tema da modernidade. Desde o século XVIII, há uma discussão sobre a educação pública e gratuita. Parece que é essencial para a universalização. Porque é a única forma de universalizar. O caráter é gratuito. E a universidade não pode estar ávida por lucros. A universidade não pode estar guiada por uma racionalidade de buscar lucro, buscar recursos a todo custo. Isto desestrutura e deturpa a função social da universidade. A mudança constitucional começou a ser votada ontem. Nós tivemos, inclusive, a inclusão de cursos que são cursos que dão diploma para o jovem, como os cursos dos mestrados profissionais. Isso pode ser o primeiro passo de uma série de modificações que daqui a cinco ou dez anos vai resultar no fim da efetiva gratuidade, que é um patrimônio do povo brasileiro. Essa proposta de rebenda constitucional, ela passa a permitir a cobrança de qualquer tipo de curso? Particularmente, não. Neste momento, o que está sendo votado seriam os cursos de especialização, extensão e o mestrado profissional. O mestrado profissional é um mestrado que foi criado recentemente? É um mestrado que, digamos, ele tem um perfil em que o estudante não faz uma dissertação, mas ele desenvolve um processo, desenvolve um produto. Era muito utilizado nas áreas tecnológicas e hoje está sendo deslocado. É um mestrado estrito senso, talvez um pouco mais simplificado do que o anterior. Eu não diria necessariamente simplificado. Pode ser mais simplificado, e muitas vezes é mais simplificado. Mas não necessariamente é mais simplificado. Porque, por exemplo, um estudante de áreas tecnológicas poderia, em vez de apresentar uma dissertação, apresentar um processo de desenvolvimento industrial ou um determinado tipo de artefato que foi tecnológico construído, um equipamento, etc., pode ser o resultado do seu mestrado. Pode ser um produto ou um processo que inova tecnologias, por exemplo. Então, isso também seria possível, um curso que um profissional da área de educação desenvolvesse estratégias de ensino, etc., voltadas para uma área do conhecimento. É uma polêmica isso. Mas, de qualquer maneira, é um mestrado que tem o mesmo valor legal do mestrado acadêmico. Quando nós temos a possibilidade da cobrança, num quadro de restrições orçamentárias, conforme eu já destaquei, as universidades podem ser constrangidas... Impelidas, não é isso? Impelidas. Impelidas, no lugar de abrir mestrado acadêmico, abrir só mestrados profissionais para captar recursos. No momento, essa proposta de emenda constitucional abre essa possibilidade, conforme você disse, nos cursos de especialização e nesses mestrados estritos sensos profissionais, bem como nos cursos de pós-graduação em geral. O que me parece efetivo nisso é que, muito provavelmente, vai desobrigar o Ministério da Educação, num contexto, não por maquiavelismo, mas num contexto de restrições orçamentárias. A racionalidade da área econômica certamente será. Só que as universidades podem cobrar mensalidades, deixa elas se virarem captando recursos no mercado. E isso vai acabar com uma tradição notável da universidade de desenvolver cursos de especialização, de extensão e de pós-graduação em street sense, como é o caso do mestrado profissional, cujo único critério fundante da criação do curso é ter excelente qualidade de ensino, uma excelente capacidade de formação, ainda que isso envolva uma lógica antieconômica. A universidade, no dia a dia, tem uma racionalidade que não é a racionalidade do mercado, ela é contra o mercado. Quando nós estamos formando um profissional das engenharias, ou em fonoaudiologia, ou em literatura, nós queremos um tempo mais lento. Nós queremos que cada estudante tenha, de fato, um domínio rigoroso do conhecimento. Nós não queremos massificar a educação. Quando a universidade tem que ter clientes para captar recursos, é óbvio que o próprio processo de formação, ele passa a ser calibrado pela sua capacidade de gerar receitas. Agora, professor Roberto Leia, para muitos, esse processo de massificação já está em curso. Nós tivemos, nos últimos anos, uma expansão extraordinária do número de alunos, através, principalmente, do ReUni. Mas, para muitos, essa expansão quantitativa não foi acompanhada de um aporte de recursos necessário para a manutenção. Como é que se enquadra isso? Não tem dúvida que a expansão não teve a contrapartida de recursos. É só irmos ao campus da UFRJ, da Federal Fluminense, de qualquer outra universidade pública, e nós vamos ver que muitas instalações ficaram pela metade. As construções estão paradas. Não é à toa que você destacou a importância de um programa, um planejamento, para enfrentar os dilemas patrimoniais. Claro, patrimoniais, a infraestrutura da universidade, enfim. Então, de fato, nós temos uma expansão que não foi acompanhada da mesma proporção de recursos. É absolutamente consistente essa afirmação. No entanto, nós temos um processo contraditório que decorre, digamos, da vitalidade da universidade. Nós temos mais estudantes, mas não abrimos mão de formar bem esses estudantes. E a própria massa estudantil pressiona também. Pressiona, é claro. Eles querem assistência estudantil, não têm dinheiro. Eles brigam com a gente no conselho universitário e têm que brigar. Eles fazem protestos, manifestações, ocupações, enfim. A vida universitária é muito ciosa do patrimônio que foi construído. Ainda que com sacrifício pessoal enorme, e não é bom que seja assim, os professores, os técnicos, os próprios estudantes sabem que estão remando contra a maré e fazem um esforço para continuar subindo o rio. Porque sabem que isso é necessário para a universidade, para o país, etc. Então, temos uma instituição que é muito ciosa da sua importância, da sua qualidade, do seu papel estratégico para o futuro dos povos. Nessa perspectiva, temos, ainda que contra uma lógica econômica, um esforço inaudito da comunidade para manter a excelência, a qualidade das instituições. Mas é óbvio que estamos numa quadra histórica, em que cenários de mudanças econômicas, a exemplo do que vimos na Grécia, podem colocar em risco o próprio funcionamento. E daí, porque temos que manter a chama acesa da defesa da educação pública, gratuita, laica, universal em todos os níveis, na educação básica e na educação superior. Professor Roberto Leia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É uma questão enorme, sempre é muito bom dialogar contigo, Paulo. E, principalmente, parabéns pela coragem no diagnóstico que você faz da UFRJ, especialmente na ousadia da apresentação de propostas tão importantes para enfrentar esse momento delicado da Universidade Brasileira e, particularmente, da UFRJ. Faço votos que a sua reitoria seja um êxito, não só para a UFRJ, Estamos trabalhando muito para isso, estamos trabalhando muito para isso, para a Universidade e o povo brasileiro estão esperando isso da gente. Muito obrigado e parabéns por tudo. Eu agradeço a vocês, telespectadores. Hoje tivemos aqui no Debate Brasil, me parece, uma apresentação muito realista do quadro em que vivemos na Universidade Brasileira, mas, principalmente, uma apresentação muito convincente de propostas que talvez possam responder a esse momento grave que passamos. Faço votos, Roberto Leia, mais uma vez, para que a sua gestão seja coroada de êxito. E eu agradeço a vocês, telespectadores, por nos prestigiar em mais essa sessão do Debate Brasil. A CIDADE NO BRASIL